É o que eu fui O negócio agora é esse O Michel tá maluco Foi roubando o Jorge Duco O Michel tá maluco Foi roubando o Jorge Duco Foi roubando o Jorge Duco É, o Michel tá maluco, o Michel tá maluco Foi louco roubar no Jorge Tupo, é Tchá, 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 tchá E aí, Manacate, o rei do Lúcio O Michel tá maluco, o Michel tá maluco Foi louco roubar no Jorge Tupo, é O Michel tá maluco, o Michel tá maluco Foi louco roubar no Jorge Tupo, é O Michel tá maluco, o Michel tá maluco Foi louco roubar no Jorge Tupo, é O Michel tá maluco, o Michel tá maluco Foi louco roubar no Jorge Tupo, é Transcrição e Legendas Pedro Negri